Ok pessoal, ainda aqui no bairro Nova Cidade, na Rua H, ao lado do Campo do Buracão, próximo aqui ao Igarapé do Passarinho, próximo ao UBS aqui da Prefeitura. Muita coisa para fazer aqui na área, a gente espera que a Prefeitura possa vir aqui o quanto antes, e o mandato do vereador Raíl Firmato está à disposição da comunidade de Nova Cidade, para que a gente possa apresentar via requerimento, via ofício, as demandas que são gigantescas, é muita coisa a ser feita aqui no bairro Nova Cidade. Meu amigo Raíl, a gente sabe que a cidade de Manaus está repleta de problemas, e tem muita coisa a se fazer, o prefeito está trabalhando muito, Marcos Rota também, você, todos os vereadores estão dando apoio, estão vindo aqui, estão acompanhando os problemas da gente. Nova Cidade tem cerca de 25 anos, cerca de 70 mil moradores, e ainda não tem uma área de lazer adequada, porque teve gente que, inclusive morador daqui, que cortou o pé fazendo caminhada aqui. Então, como medida paliativa, feijão com arroz, no básico, pelo menos fazer a calçada ao redor e asfaltar. Mas, de antemão, a gente precisa de um projeto para o próximo ano, gerar recursos, para que tenha uma área de lazer adequada, tenha um ginásio, uma praça, uma área de convivência, uma praça de alimentação para gerar emprego, gerar renda. Para muitos moradores que estão aqui desempregados nesse período de pandemia, a gente tem uma área imensa ali, que pode ser aproveitada também nesse sentido, de fazer uma praça de alimentação junto à área de lazer do Nova Cidade. E a gente precisa do seu apoio, do apoio dos outros vereadores, do apoio do nosso prefeito Davi Almeida, do apoio do vice Marcos Rota, que vem aqui conhecer a nossa dificuldade. Rota já conhece, ele ajudou no último asfaltamento que a gente teve aqui em 2018. Então, já está na hora da gente voltar e dar um gás de novo. Tá bom? A gente conta com vocês, prefeito. Pessoal, aqui em frente do colégio Dorval Varela Moura, olha só como é que está aqui a piscina. Buraco e mais buraco. Bairro, nova cidade. A gente espera que a prefeitura possa fazer um mutirão, porque é verdade, aqui precisa fazer um mutirão. Já foi iniciado, mas parou. Mas é preciso vir dar continuidade o mais rápido possível, porque a população está sofrendo. Aproveitar esse pacote de obras, aproveitar o verão, está chegando esse sol maravilhoso, para atender as demandas aqui dos munícipes. Pessoal, ainda aqui no Nova Cidade, olha só como é que está esse buraco aqui na Avenida Curaçal. O arroba principal, olha só. Uma picape, um carro grande. Olha como é que está passando aqui o buraco. Realmente um buraco muito grande. E aí, passou para levar um caminhão, e derrubou os pijolos. Ainda bem que não tinha ninguém perto, atrás do caminhão. E aí, o próprio cidadão está jogando no buraco, para ver se diminui um pouco aqui a questão do buraco. Estou aqui com a Mônica, moradora, vereador Raíf Márcio, visitando aqui. Espero que isso aconteça. É a terceira vez que eu peço. Manda um ofício, um vacinário. A gente vai estar... A gente vai estar... Eu não vim aqui para prometer, eu queria ouvir. Vou ouvir a demanda da população, a gente vai transformar isso no requerimento. E encaminhar... Encaminhar para a Seminf, que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, por marco voto, com a sua equipe. Enfim, muita coisa para fazer no Nova Cidade. É o vereador Raíf Márcio na rua, ouvindo a população, dando vez, dando voz. E assim, eu estou a fazer aqui, pessoal. O principal do Nova Cidade. Avenida Curaçal, próximo no colégio? Torval Varela. Torval Varela. Estou aqui com o Dentes, o morador, o vocal. E a gente está vindo aqui para dar vez e voz à população. Um buraco como esse daqui. Tem muitos daqui no Nova Cidade. E a gente vai estar oficializando. E se Deus quiser, a gente espera uma resposta rápida do Poder Executivo da Prefeitura de Manaus. Estamos na rua. Ok, pessoal. As demandas aqui no Nova Cidade não se acabam. Parece que não tem fim. A verdade é essa. Eu estou aqui com o Dentes e ele está me falando aqui referente a essa demanda aqui na rua Damasco. Como vocês podem ver, é um local onde é proibido jogar lixo. Mas, infelizmente, a população joga lixo no local. E de tanto a Prefeitura vir limpar, virou uma vala muito grande. E quando chove, isso daqui fica alagado. Vira uma piscina e o odor muito forte. O cheiro tem acomodado aqui a vizinhança. Eu não sou engenheiro, mas, ao meu ver, como também o Dentes estava falando, se colocar aqui um serviço de terraplanagem, colocar um cascalho, até mesmo transformar isso aqui numa praça, uma academia ao ar livre, enfim. Não dá pra se fazer muita coisa. As crianças brincam no meio da rua aqui. E aqui é complicado porque tem muitas crianças que passam por aqui, o odor é muito forte. E as crianças aqui brincam no meio da rua por falta de um espaço adequado que a gente tem aqui, mas precisa que seja aterrado. Ou seja, fazer a limpeza e não aterrar é enxugar gelo. Precisa fazer a limpeza e aterrar pra até que a população mesmo possa melhorar o ambiente. E nós aqui temos interesse, e nós mesmos fazer, já separamos pneu, já separamos madeira, mas como é que a gente vai fazer? A gente precisa de um aterro, entendeu? Precisa que a máquina venha limpe, mas também faça o aterro. E tem que ser uma ação conjunta, porque se deixar dois dias da maneira que está, já volta lixo novamente, que a população não perdoa. É o vereador Raíl Filmatos na rua, ouvindo as demandas da população, aqui dos moradores do bairro Nova Cidade. Tem muita coisa por fazer. Segue a gente apresentando um requerimento, oficializando essa demanda, pra que se Deus quiser, em breve a Prefeitura possa se fazer presente aqui. É o que a comunidade do Nova Cidade aguarda ansiosamente. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho